Olá, boa noite. O nosso convidado de hoje é diretor de uma instituição considerada de referência no atendimento do Sistema Único de Saúde. O Grupo Hospitalar Conceição é responsável pela internação de quase 60 mil gaúchos por ano, cerca de 1 milhão e 900 mil consultas e quase 35 mil cirurgias anuais. Vinculado ao Ministério da Saúde, o grupo é formado pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Femina. Além da unidade de pronto atendimento Moacilis Clear, de 12 unidades básicas, 3 centros de atenção psicossocial e um centro de educação, todos localizados aqui em Porto Alegre. Para fazer um balanço de 2013 e projetar os desafios para o próximo ano, estamos frente a frente com Carlos Eduardo Neri Paz, diretor-superintendente do Grupo Hospitalar Conceição. E para entrevistá-lo, contamos com a presença da assessora de comunicação do Conselho Estadual de Saúde, Márcia Camarano, do editor do jornal Já, Elmar Bones, e da editora da TV Bandeirantes, Vanessa Trindade. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Diretor, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os convidados e aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Diretor, em 2011, uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que mais de 58% dos entrevistados apontou a falta de médicos como um dos principais problemas do SUS. E este ano, o governo federal lançou o programa Mais Médicos, com a abertura de novos cursos de medicina, de novas vagas e também trazendo profissionais do exterior. O Grupo Hospitalar Conceição já está na luta para abrir um curso de medicina próprio. Como é que está esse processo? Olha, o programa Mais Médicos, ele é um programa que envolve ações de curto prazo, de médio e de longo prazo. Nós sabemos que no Brasil, hoje, nós temos 374 mil médicos, o que está muito aquém da necessidade desses profissionais e de diversos outros no contexto de atendimento, não só ao Sistema Único de Saúde, mas no contexto global de atenção à população. Então, essa diferença, que é uma diferença muito grande, de 1,8 médicos por mil habitantes, para o que nós almejamos, que é 2,7 médicos por mil habitantes, que equivale mais ou menos à proporção que temos no Reino Unido, que tem um sistema de saúde com alguma similaridade com o Sistema Único de Saúde aqui do nosso país, mas, então, essa diferença, ela não pode ser compensada imediatamente. Então, por isso, foi editada uma medida provisória, posteriormente aprovada pelo Senado, e que envolve um conjunto de medidas. Medidas de curto prazo, que é o Programa Mais Médicos para o Brasil, que envolveu um chamamento de profissionais brasileiros, posteriormente de profissionais estrangeiros, e, numa terceira etapa, um intercâmbio intermediado pela OPAS, no qual diversos médicos cubanos, que fizeram formação em Cuba, vieram e já estão atendendo. Importante ressaltar que essa ação de curtíssimo prazo, até o final do ano, vai levar médicos a 22,5 milhões de pessoas que não tinham esse acesso até poucos meses atrás. Então, foi uma medida muito acertada nessa primeira instância. Num segundo momento, segundo momento nós falamos até o ano de 2018, nós temos a previsão de fazer a expansão de todos os formandos terem acesso à residência médica. Por que isso? Porque hoje cerca de 40% dos médicos que se formam não realizam residência médica. Nós precisamos que eles realizem, que eles complementem sua formação prioritariamente na atenção básica, mas também realizando logo a seguir as atividades relacionadas à formação específica, seja qual for a especialidade. E uma ação, então, portanto, universalizando a residência médica até o ano de 2018, e, portanto, também levando uma consequência numa ação de longo prazo. Nossa pretensão é que até 2026 nós tenhamos mais 11.500 novas vagas de medicina para o curso de medicina em todo o país. Isso provocará, como consequência, atingirmos em 2026 a nossa meta, que é de 600 mil médicos em atividade no país. O Grupo Conceição está fazendo sua parte. Nós, através do PROVAB, que é um programa de valorização da atenção básica, diversos médicos e profissionais do nosso hospital realizam atividade de formação e atualização à distância de médicos que estão no interior do estado. Além disso, nós estamos expandindo as residências médicas. Hoje já é a maior residência médica do Rio Grande do Sul. Temos 53 programas de residência em diversas especialidades. Temos perto de 400 médicos que, a cada ano, nós temos o ingresso, enfim, que possibilita essa formação. Em terceiro lugar, agora, o ingresso a esse novo desafio, que é um curso de medicina. O curso de medicina que está embasado num contexto de termos cerca de 1.300 alunos de medicina que passam pelo GHC todos os anos, originários de todos os cursos de medicina do Rio Grande do Sul. A experiência de contarmos com cerca de 6 mil alunos de graduação da área da saúde que anualmente atendem e atuam dentro do GHC. de nós termos uma escola que realiza a formação de especialização de conjunto de pós-graduações, também de cursos técnicos, enfim, e de termos um corpo que, um corpo assistencial no qual nós temos dentro dele 147 mestres, 57 doutores. Então, nós temos, além dos quatro hospitais, seriam hospitais de ensino reconhecidos pelo MEC e pelo Ministério da Saúde. Então, esse contexto associado à vanguarda que nós temos na atenção básica, o Programa de Saúde da Família, ele tem, numa das suas origens, o próprio Grupo Hospital da Conceição, que instalou a sua estrutura em 1981. Temos também essa experiência, temos atividades de pesquisa, hoje são mais de 300 pesquisas que nós realizamos concomitantemente nas diversas áreas do grupo. Então, nós achamos, consideramos que tínhamos esse potencial. Levamos ao ministro Alexandre Padilha, que prontamente acolheu e verificou, ele conhece muito bem o Grupo Conceição, identificou que nós tínhamos esse potencial e deveríamos enfrentar esse desafio, e também ao Ministério da Educação, que também acolheu, e a partir daí nós fizemos diversas movimentações, no sentido de viabilizar que nós tenhamos, se possível, em 2015, a autorização do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, evidentemente, posterior a um conjunto de outras avaliações, mas que consideramos que temos essas capacidades, realizaremos investimentos já no ano que vem, já estamos investindo em outras questões, mas já em 2014, teremos diversos investimentos para acolher uma turma já a partir do ano de 2015. Os números, Carlos Eduardo, os números são grandiosos e são eloquentes na questão de saúde, mas a sensação que se tem é que o sistema público de saúde tem como que um colapso, é o que aparece frequentemente na opinião pública, são esses pontos onde se revela uma situação de colapso no sistema público. Eu quero dizer que eu sou completamente a favor do sistema público de saúde, acho que em um país como o Brasil não tem outro caminho, mas nós temos essa coisa. A quem se deve essa imagem que se consolida e que se reforça permanente? Há pouco tempo tivemos aqui, inclusive envolvendo o Grupo Conceição, por uma questão de gestão, por uma questão burocrática, mais uma vez, fatos que levam a essa impressão que a gente tem. Por que... Pegando carona na pergunta do Elmar, diante de tudo isso que foi exposto, mas agora na virada de novembro para dezembro, a sociedade toda foi surpreendida com a suspensão de cirurgias, da média complexidade, e também de internações, em função da falta de recursos. Diante disso tudo, que eu fico pensando, por falta de medicamentos, inclusive para curativos, coisas bem comezinhas, isso é só falta realmente de recurso financeiro ou também houve um descuido de gestão nesse processo? Por que eu pergunto isto? Porque, apesar de todas as dificuldades do Grupo Hospitalar Conceição, as pessoas veem nessa instituição um socorro, porque ele estava sempre de porta aberta. E eu digo surpresa, porque aí essa notícia abalou. Se as outras instituições sempre, olha, cumpriu aqui a cota de serviço de saúde pública, fecham-se as portas. O Conceição nunca tinha feito isto. E agora aconteceu. Aconteceu devido a quê? Foi só a questão financeira ou foi gestão também? Está certo, Márcia. Vou começar respondendo ao Elmar. É um desafio muito grande do sistema único de saúde. Hoje, tu sabes que, de um lado, o sistema único de saúde, a saúde no país, tem recebido um investimento crescente, ele triplicou nos últimos 11 anos, mas, por outro lado, nós temos um desafio que é um desafio gigantesco. O sistema único de saúde é o maior sistema que atende mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, não há outro sistema similar que atenda esse número tão grandioso, que tenha não só atendimento a esse número expansivo de pessoas, mas também a um conjunto de situações, do ponto de vista da gratuidade, do ponto de vista da integralidade, da universalidade, em conjunto de outras situações. Então, para ter uma ideia, hoje é o sistema que, todo mundo, é o maior sistema de apoio a transplantes em todo o mundo. O sistema único de saúde realiza a imensa maioria dos transplantes realizados no nosso país. 98% das vacinas, aí já entrando na área da prevenção, são realizadas pelo sistema único de saúde. 97% das quimioterapias, que é um câncer hoje, é um grande problema em todo o país, também. Então, o desafio do sistema único de saúde é muito grande. E, portanto, essa distância é uma distância que não consegue ser entre o desejo de boa saúde e a nossa possibilidade nesse momento, existe uma diferença. Essa diferença tem sido reduzida. Agora, convém ressaltar que pesquisas em todo o mundo destacam com muita frequência a saúde como o maior problema. E, portanto, a questão, e de outro lado, uma questão que envolve especificamente, por exemplo, a situação das emergências, que é um problema mundial, ele é um problema que, no nosso país, aparece também de uma forma bastante destacada, e ele fica praticamente como uma vitrine. Ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de outras ações que estão sendo realizadas e que têm provocado uma melhoria da atenção. Se nós nos identificarmos, pegar um exemplo aqui. Hoje, o SAMU, que começou nosso país em Campinas, logo após veio aqui para Porto Alegre, o SAMU hoje já tem cobertura de 70% da população do país é atendida pelo SAMU. Isso foi uma grande conquista, isso viabilizou que as grandes emergências relacionadas a atendimento de pacientes pudessem ter, inclusive, atendimento domiciliar em uma situação emergencial, um atendimento a trauma em vias públicas. Então, essas ações são ações que são muito valiosas para o sistema único de saúde, que trazem consequências também para a saúde da população. dou um outro exemplo, a própria mortalidade infantil, a mortalidade infantil reduziu 44% nos últimos 10 anos. Isso não é à toa. Parece que tem essa dificuldade de as coisas positivas que ocorrem no sistema público de saúde, e é muita coisa positiva, acho que melhorou muito o sistema de saúde, elas têm dificuldade de se visibilizar. Eu vejo, por exemplo, as notícias sobre cirurgias de ponta, ou procedimentos de ponta em hospitais, que foram financiados pelo sistema único de saúde, mas essa parte não aparece. Mas as coisas negativas têm um grande destaque. É engraçado que se fala muito em prevenção, prevenção a doenças, prevenção a acidentes. Mas a prevenção seria uma saída para essa superlotação, para esse esgotamento do SUS? E que tipo de ações preventivas seriam realmente eficazes? Parcial. É essencial quando nós falamos então na emergência, eu já vou responder a Márcia. É muito importante destacarmos que a emergência envolve uma complexidade de estruturas. A emergência é uma das portas de entrada que nós temos no sistema único de saúde, e ela se intensifica, essa porta de entrada, quando existem outras. que nós fizemos. Obrigado.